Oi meninas, tudo bem? Eu sou Helena Bendini de Balneário Camboriú e eu estou vivendo aqui em Mumbai pela Aura. Eu gosto muito daqui porque são muito atenciosos com a gente, os apartamentos são bem rincos, tem ar-condicionado em todos os apartamentos, quando a gente vai para o casting sempre tem o motorista ou a buga para acompanhar a gente, então eu acho que a gente tem que pensar nas coisas positivas. Muita gente anda falando que não é legal morar na Índia, mas eu me surpreendi muito e eu gosto de morar aqui, eu gosto de trabalhar aqui, aqui tem muito trabalho e eu acho que é uma grande oportunidade para vocês. Beijo, tchau! Tchau!